Peraí, cientistas encontraram microplástico. Você já comeu plástico? Nunca. Não que eu saiba, né? Não propositalmente, né? Não pensando, vou comer no plástico. Mas, pelo jeito, a gente tá comendo e tá comendo muito, porque tá na nossa corrente sanguínea. O Heróto Barbeiro vai explicar melhor sobre isso. Heróto, quais são os tipos mais frequentes desses pequeninos plásticos que aparecem? Você já comeu plástico sem querer? Porque às vezes você come, né? Tá com tanta fome, come. Eu não como, porque eu não como aquele sanduíche que uma certa rede de sanduíche vende aí. Parece sanduíche plástico. Olha só, essa tem. McDonald's. Eita, eu não como. Parei. Eu não sou fã, mas tem uma coisa interessante pra gente contar pro pessoal que nos acompanha, que é o seguinte. Parece que a gente escolheu também como vilão o petróleo. Por causa da poluição, do gás, da gasolina, do diesel, etc. E é fato. Ou quando não há derramamento de petróleo. Mas não vamos esquecer que a indústria de petróleo, ela funciona como insumo para a indústria de plástico. Sem petróleo não tem plástico. O plástico é feito à base de petróleo. Então, as refinarias destinam uma parte da sua produção pra produzir plástico. Muito bem. Ocorre o seguinte. Há sempre aquela campanha do pessoal usar essa sacolinha, não joga a sacolinha fora. Olha a quantidade de plástico que tem jogado por aí, no mar, por aí afora. Mas agora a gente está falando de uma coisa diferente. Como bem lembrou o Gustavo, um estudo feito agora por uma universidade na Europa, dá conta do seguinte. Eles fizeram um exame de sangue e descobriram que tem microplástico no sangue das pessoas. Então, eu fiquei, caramba, meu. Quando a gente for fazer, então, agora aqueles exames de sangue, o médico vai dizer pra você, olha, eu quero que você aproveite, além de colesterol, etc, etc, que você faça o exame pra você saber se você tem no seu sangue a garrafa pet, sacolinha de supermercado ou o danado do isopor. Por quê? Porque exatamente o microplástico desses três produtos que eu acabei de citar, eles, então, acabam sendo consumidos pela população. Como? Ninguém come plástico, claro. Mas bebe água, água potável, está contaminada com o microplástico. Sim. Água e outras águas também. E uma das coisas mais interessantes que vai mexer com, vamos dizer, com a nossa vaidade, é o seguinte. Uma boa parte desse microplástico, principalmente da garrafa pet, ele sai na hora de lavar a roupa. Quando a gente joga a roupa da gente na máquina de lavar, e essas grifes todas e tal, com aquelas coisas maravilhosas, aquilo é feito também com friva de plástico. Então, cada vez que lava, aquelas pedacinhos, que a gente não consegue ver a olho do, sai na água da máquina de lavar, vai para o rio, vai para o mar, vai por aí afora. Então, nós temos sim, porque nós bebemos o plástico e nós temos, então, plástico no organismo. Eu estava vendo uma coisa aqui, achei até inacreditável, dizendo o seguinte, dizendo que tem plástico não só na água potável, mas também tem água, tem, por exemplo, plástico na mamadeira. Não a mamadeira de plástico, no leite que a criança toma na mamadeira tem microplástico. E o absurdo dos absurdos, na placenta da mãe também tem microplástico. Olha onde nós estamos chegando. Quer dizer, bom, mas isso faz mal para a saúde ou não faz? Até agora, a Organização Social Mundial da Saúde, que é a mora da ONU, não soube responder essa pergunta, se isso realmente faz mal ou se não faz mal à saúde. O que se sabe agora é que nós temos, sim, microplástico no nosso sangue, porque nós, então, lidamos com ele todos os dias. Que coisa, hein? Vamos ver se os humanos fazem alguma coisa, né? Se fizer mal, com certeza vai começar uma onda aí de tentar diminuir o consumo de plástico. Por enquanto, é quase impossível. Tem aquele biodegradável, mas a gente já devia já ter mais, por exemplo, embalagens com plástico biodegradável. Ainda falta uma vontade, né, para preservar o meio ambiente. Agora, vamos ver, fazendo mal, se for comprovado se faz mal, se faz bem, mas, enfim, bem, duvido que faça, né? Agora, se fizer mal e isso for comprovado, de repente, a gente muda alguma coisa. Eu acho que eu sou meio cético ou pessimista para alguns, mas eu acho que a gente chegou num ponto, bateu num ponto sem volta, que muitos analistas falam, é isso relacionado ao plástico, né? A gente já produziu tanto plástico, já fez tanto plástico, já é tão dependente de plástico, para tudo. Tem no carro, tem na sua casa. Eu acho que a gente não consegue mais se ver livre desse plástico, mesmo que se conseguir, vai estar... Tem tanta coisa. Até ser obrigado. Há forma de a gente substituir uma parte da fibra de plástico por fibra de bambu. Por exemplo, dessa roupa de grife, o pessoal usa, camiseta de grife, tanto para passear, como para fazer ginástica, essa coisa toda, joguem. Tem plástico ali. Ali poderia ser substituído, por exemplo, por fibra de bambu. Agora, para isso, há necessidade das pessoas pressionarem as grifes para que elas troquem uma fibra pela outra. Ah, certo. Ah, certo.